Eu respeito o seu amém, então respeite o meu axé. Eu também tenho o direito de expressar a minha fé. Eu não vou na sua igreja derrubar o seu altar, mas todos os dias vejo notícias de um intolerante destruindo um congá. Chuta que é macumba, é só isso que sabem falar? Queria ver a tristeza que você sentiria se alguém pegasse a sua bíblia pra chutar. Prega o amor na igreja, mas só ama o próximo se ele for igual a você, porque se o próximo for macumbeiro, já abre a boca pra repreender. Deus me livre desta raça que cultua o diabo, que coloca trabalho nem cruza, eles fazem o mal danado. O diabo só existe na sua religião, na minha eu aprendo a tratar todos como um irmão, a ajudar ao próximo independente de qualquer situação, e seja qual for a sua fé, se pisar no meu axé, será recebido de bom coração. Queima ele, Jesus, tá repreendido. Você já pensou se todo este ódio fosse contigo? Vocês pregam no ônibus, na praça, no meio da rua, mas a religião só é certa se essa religião for a sua. Prega tantos ensinamentos de um Cristo que por você morreu, mas e a parte do amar ao próximo como a ti mesmo? Dessa você se esqueceu. Jesus não fazia excepção de pessoas, mas você faz. Só prega a parte que te convém. O resto você deixa pra trás. Respeita o meu axé, que eu respeito o seu amém. Respeita o meu axé, que eu sei.